sábado e aleluia praia do paraíso torres rio grande do sul a praia está ensolarada anotamos sobrevoo de asa deltas motorizadas e hoje então a cobertura aqui do movimento das asa deltas aqui na praia do paraíso espero que vocês gostem acabei de aterrissar, pude realizar um voo duplo esse cantinho aqui é o ninho dos pássaros né quando não é o pessoal da sky company é essa turma que traz a deltas motorizada muito interessante e aí a a a a A movimentação é intensa, a Sazabel que está chegando acabou de pousar. E já estão preparando para outro voo, está sendo tudo voos duplos, o pessoal paga para voar. Muito interessante. Obrigado. 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 Obrigado.